Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Bom pessoal, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo, tá certo? Que é um vídeo de o que sobrou das compras do mês de abril, tá bom? Como amanhã estou pretendendo, gente, né? Se der tudo certo, amanhã estou indo fazer compras, né? Então eu vim aqui no armário, ver o que realmente está faltando, anotar tudo indireitinho pra levar já anotado realmente as coisas que estão faltando, né? Graças a Deus sobrou bastante coisa, né? E eu quero dizer a vocês também que aqui, muitas pessoas me perguntaram num vídeo de comprinhas quantas pessoas moram aqui, tá? São cinco pessoas, tá pessoal? Eu, meu marido e meus três filhos, tá? Adolescentes, né? De 18, 17 e 13, né? Jovem e adolescente. Então é isso aí, pessoal. Então vou mostrar pra vocês, né? O que sobrou. Não liguem a bagunça, não arrumei pra poder estar gravando. Está muito bagunçado e sujo, viu? Sujo, tem que tirar esse plásticozinho. O armário tá aqui todo sujinho. Mas é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então vamos lá. Tá um pouco escuro porque eu estou gravando à noite, tá, gente? Porque amanhã eu vou... Né? Eu resolvi, eu não ia gravar, né? Pensei assim e vou gravar, né? Porque eu vim arrumar, vou ver se eu arrumo aqui. Tiro tudinho aqui limpo. Então tá à noite, tá certo, gente? Que amanhã eu vou sair de manhã. Então é isso aí. Sobrou aqui, gente, uma farinha, tá? Essa farinha aqui de mandioca. Se eu não me engano, sobrou... Ainda tem a metade ali num potinho. Então sobrou uma farinha e meia. Sobrou um açúcar refinado. Mas esse açúcar refinado não foi de agora, desse mês de abril. Foi de março, se eu não me engano. E foi em março que eu comprei. Ainda tá por aqui, tá? Porque eu comprei só pra fazer um bolo. Pra fazer a cobertura, né? Mas acabei não fazendo. E sobrou também um açúcar demerara, tá? Sobrou um feijão do vermelho. Vocês não dá pra ver aí que tá escuro. Um feijão do vermelho. Sobrou uma maionese. Tem aberta ainda na geladeira. Sobrou um arroz integral, tá? Ainda tem ali o que eu fiz, né? Na geladeira já pronto. Então sobrou aqui dois arroz branco. Sobrou dois macarrões instantâneos, né? A gente compra muito pouco e ainda sobra. Se eu não me engano, eu comprei cinco. Ainda sobrou. Foi seis. Ainda sobrou dois. E tem ainda essa farinha de trigo integral, né? Que eu não comprei em abril. Eu comprei em março. Ainda tá por aqui. A validade tá ótima. Eu comprei duas. Usei uma na pizza. E tem uma aqui, né? Rodando. E tem aqui, gente, três. Três flocão, né? Três flocão. Com mais... Se eu tirar isso aqui daqui. Com mais três aqui. Então sobrou seis flocão. Seis... Não, sobrou sete. Porque um eu fiz e um ainda tem ali. Um restinho. Então sobrou sete e meio, né? Então sobrou esse aqui. Sobrou duas bolachas dessa aqui. Da Pilar, né? Sobrou... Farinha lata, né? Tem essa aqui. Farinha lata. Tem esses macarrão aqui integral. Mas já não foi de agora. Também foi de março. Ou antes disso. Ainda tá por aqui rodando. E aqui, pessoal. Isso aqui também não foi do mês passado, tá? Já tínhamos aqui. Então aqui sobrou um... Sobrou um... Sobrou aqui feijão ainda vermelho, ó. Sobrou ainda um arroz aqui aberto. Ainda tem arroz ali também, ó. Então sobrou aqui. Aqui sobrou um meio pacote de farinha de trigo. Farofa pronta. Esse aqui não foi de agora. Esse creme de cebola eu já tinha aqui. E esse pimenta também já tinha aqui. Não, eu comprei recentemente pra fazer a receita. Acabei não fazendo. Aqui tem... Esse aqui também é de receita. Já tinha aqui. Não foi das compras. E esse aqui... Esse feijão preto ainda sobrou, ó. Aqui é batata palha. Esse aqui também eu comprei pra receita recentemente. E aqui tem... Farinha de trigo. Aqui é o quê? Uma bolacha aberta aqui, ó. E tem um fubá aqui também. Tem macarrão. Macarrão eu vou até colocar aqui. Depois eu vejo. Aqui tem colorau, ó. Colorau. Polvilho doce. Tem... Tem dois pacotes de... Tempero. Dois não. É três, ó. Dois pacotes de tempero. E aqui não tem não. E aqui, gente, nos vidros. Vamos ver. Sobrou óleo, né? Ainda tem aqui. Menos de meio. Aqui nesses vidros tem bolacha. Tem ainda azeite. Ainda tem azeite, ó. Aqui tem ainda o restinho de... Tem nada. Tem só três de... Três sazons aqui. O E4. Aqui tem ainda... Esses cubinhos aqui de tempero, né? Faldo que nó, aliás. E sobrou bastante, ó. Bastante refresco. Isso aqui que a gente até não gostou tanto. Os meninos aqui não gostaram tanto, não. Então eu vou comprar de outros sabores quando for. Sobrou bastante, ó. A gente sempre faz de limão, abacaxi, as coisas assim, gente. Da fruta mesmo. Então, tá por aqui, né? Aqui sobrou a flocão ainda, tá vendo? Como eu disse a vocês. E aqui embaixo ainda tem farinha, gente, ó. Farinha que eu disse a vocês que tinha. Né? Vamos ver aqui. Aqui sobrou ainda leite, ó. Leite. O leite aqui já se foi. Só tem esse mesmo. Que aqui a gente toma bastante leite. Os meninos amam no café, com toddy, com... Nessa alça, as coisas assim. Então, bastante amor e soca me mordendo, gente. Vixi. Aqui ainda tem açúcar. Ainda tem um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de cor fecho. Açúcar da branca. Esse cristal. Café. Só tem esse, gente, ó. Só tem esse café aqui. E aqui não tem nada de chocolate. Vamos no produto de limpeza agora. Nos produtos de limpeza, tenho... Deixa eu tirar isso aqui. Tá escuro, pessoal. Mas dá pra ver, né? Foca. Sobrou aqui esse saquinho aqui com... Prestou barba. Sobrou uma pastilha sanitária. Três buchas, né? O mês passado eu comprei duas dessas. Usei uma só. Amei, gente. Tô aqui até rendendo ainda pra não gastar. E usei duas dessas, né? Então, sobrou três. Sobrou aqui uma pasta de dente. E sobrou... Sabão, ó. Sabão amarelo. Sobrou aqui um pouquinho de... Bombril, né? E duas barras de sabão verde. Então, esse aqui foi o que... Ai. O que sobrou. E também sobrou, gente... É só um detergente. Eu comprei seis. Então, usei cinco, né? E usei na limpeza da casa também, tá? Então, sobrou um só. Que eu abri hoje, né? No caso. Então, sobrou um desse. E num congelador... Não sobrou quase nada. Não sobrou nada, né, gente? Do que eu comprei, né? No mês passado. Aqui tem da goiaba. Congelada aqui. Eu lavei bem lavadinha. E deixei aqui, né? Congelada. Já estão tirando, rasgando tudo. Aqui tem coco. Que o meu esposo... É, ralou, né? Deixa aqui no saquinho já raladinho. Aqui tem alho poró aí. E coentro. Aqui já tem ainda manchouca, né? Aqui tem peixe. Aqui tem ainda coco ralado. Aqui dentro tem café cremoso, né? E aqui tem as coisinhas que eu guardo. Tem salsicha. E aqui tem... Casca de abacaxi pra fazer... Pra fazer... Chá, né? Que eu guardo aqui. Então é isso aí, pessoal. Então essas foram as minhas... O vídeo, né? Aliás, do que sobrou das compras de abril, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Jesus abençoe o lar de cada um. E amanhã ou depois... Vai sair no canal o vídeo de cumprinhas do mês de maio, tá bom? Beijo a todos vocês. Jesus abençoe o lar de cada um mais uma vez. E até o próximo vídeo, gente. Deixa o meu like aí, tá certo? Ou o meu dislike, ou o meu like. Tanto faz, tá? Mas que deixem. Deixem seu comentário pra eu saber que vocês vieram no canal, tá bom? Beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. E Jesus abençoe. Tchau, tchau.